Eduardo, a gente viu um painel aqui falando sobre conectividade e infraestrutura IoT. Isso ainda é um problema para a internet das coisas no Brasil hoje? Para algumas verticais ainda é um desafio, principalmente para a vertical de agro, que foi bastante explorada aqui no painel hoje. Ainda realmente na área rural a gente não tem muita cobertura, porém a gente tem a solução para levar cobertura para essas áreas. Então as duas redes que a gente comentou bastante durante o painel, o Nyerband, IoT e KTM, são duas soluções que têm muita sinergia com essa vertical especificamente. Mas muitas outras verticais para o IoT em geral, mobilidade em cidades, cidades inteligentes, a gente não tem problema de conectividade. O IoT está destravado para muitas aplicações, para saúde, para educação e etc. Mas realmente para o agro ainda existe um ponto a se desenvolver e que a gente tenha a solução, como já falei, para a gente levar e melhorar a solução de conectividade para essa vertical. Bacana. Essas duas redes que você comentou, elas já estão maduras? Já dá para a gente apostar nelas para esse tipo de aplicação? Já, já estão muito maduras. A gente já tem muitos sites já com essas redes irradiando esses sinais. Mais de 13 mil estações de rádio base no Brasil todo irradiando. Então a gente já tem uma cobertura nacional, já dá para dizer que é maior até que a nossa própria cobertura de 4G. Porque essas duas redes, elas têm uma capacidade e um alcance maior do que o 4G tradicional. E mundialmente também essas duas redes já estão bastante maduras. Então vários países, Europa, Estados Unidos, Ásia, China, já tem deployments nacionais de cobertura. Então o ecossistema, acho que o mais importante é o ecossistema dessas duas redes mundialmente, ele está muito robusto. Falar em ecossistema, como é que é claro estar trabalhando a IoT no Brasil hoje? Hoje a gente está trabalhando com quatro verticais, principalmente em foco, onde a gente tem a solução fim a fim. Justamente a gente trabalhou o ecossistema de parceiros, etc. Então quando a gente faz aproximação para o cliente, a gente já leva a solução fim a fim. Para que ele não tenha que ficar fazendo picadinho, pegar um fabricante, pegar uma outra solução de conectividade, montar tudo isso que dá muito trabalho. Então para o setor de agronegócio, para o setor de cidades, para as soluções residenciais, o setor de homes, a gente já está levando tudo isso empacotado. Então para essas verticais, a gente já tem as soluções fim a fim e para as outras verticais, onde a gente não tem soluções fim a fim, a gente leva a conectividade, solução de conectividade, independente do fabricante, ele simplesmente usa de forma transparente as nossas soluções de conectividade. Dessas quatro verticais, tem alguma que está demandando mais, que está mais avançada no IoT? Como é que você avalia isso? O agronegócio é a que está mais madura. Então o ecossistema do agronegócio se desenvolveu bastante, até porque o agronegócio representa aproximadamente 25% do PIB, é uma das maiores verticais do Brasil como um todo, o negócio em si. Então realmente o agronegócio já está mais maduro. Então naturalmente as nossas soluções de agronegócio, agricultura digital, soluções para silos, elas já estão mais maduras do que outras soluções que ainda a gente está em processo de desenvolvimento. Cidades é uma vertical que tem bastante potencial, mas que ainda o ecossistema de cidades inteligentes no Brasil, ainda falta um empurrãozinho até do próprio governo de começar a ter demanda, demandar essas soluções realmente e aí deve desenvolver naturalmente o ecossistema. E para o futuro? O que vocês estão imaginando? O que vocês estão planejando oferecer para o mercado? O que vocês estão desenvolvendo? No futuro vem o 5G que vai habilitar algumas soluções adicionais, como eu mesmo mencionei aqui no painel, soluções de carro autônomo, cirurgia remota, obviamente são aplicações que ainda não estão maduras mundialmente, mas que futuramente com o 5G, como um grande habilitador, haverá a possibilidade de trabalhar outras aplicações de IoT que vão complementar hoje já os mais de 90% de soluções de IoT que a gente consegue habilitar no 4G. A gente pode esperar que isso chegue em quantos anos a gente deve ter isso no Brasil? A gente está esperando a licitação, o próprio governo está esperando a licitação do 5G para o ano que vem, obviamente precisa de muito investimento, então não dá para dizer muita coisa sobre o 5G ainda, a gente está esperando, é muito importante os custos de frequência, porque é uma tecnologia que demanda muito investimento, então os custos de licitação tem que ser importante, licitação de frequência, quer dizer, eles são importantes e determinantes para a questão do investimento. Se vierem com custo competitivo de frequência, eu acho que o 5G pode destravar rapidamente no Brasil. Obrigado.